Olá meu amado, minha amada, hoje é dia 3 de fevereiro e estamos aqui mais uma vez juntos neste canal para a nossa novena dos 3 meses com São José. Peço a você que deixe o like neste vídeo para que ele seja recomendado no YouTube para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. E também te peço, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é um inscrito, venha participar conosco desta e de outras orações que são postadas diariamente aqui neste canal. Iniciamos o dia 3 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva, um riacho que corre do Líbano. Cântico dos Cânticos 4.15 Maria é de uma humildade que toca o meu coração e o que mais me chama a atenção é que a sua relação amorosa com Deus traduz-se no relacionamento que ela estabelece com as demais pessoas. Maria sai em busca do necessitado. Então, a personalidade de Jesus foi formada com base em todos esses exemplos que Maria transmitiu. Portanto, sinto-me agraciado por ter convivido com essa mulher e de ter aprendido com ela que as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso. Em minhas conversas com ela, senti meu coração pulsar, desejando conhecer mais a Deus. Ela também disse que aprendeu muito comigo e acredito na generosidade dela. Um dia, ela me disse Deus não aproxima as pessoas por acaso. Nos planos do Altíssimo, tudo faz sentido. E mesmo que nossos olhos não consigam enxergar, é Deus que rege tudo. Reflexão Minha história está escrita nas mãos de Deus, mas a vida do outro também está. Por isso, não existem acasos em nossos encontros. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome das pessoas da tua família pelas quais você está aqui, rezando esta oração. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.